OI TURMA! Vem me abota mais, que eu quero é mais do seu coração Vou sacudir a mancha verde da cidade, eu vou tomar um bobe de felicidade Vou sacudir a mancha verde da cidade... Ei porcada, ei porcada no Marubi! O bicho pega e pegou a geral! São Paulo 2x1 tricolor de virada! O jogo importantíssimo, a vitória do São Paulo turma! Vencemos 2x1 tricolor mano! 2x1 de virada pra cima do Atlético Paranaense Importante vitória do São Paulo! Se inscreve, ativa o sininho Taca o dedão no like! Compartilha o vídeo com todo mundo! Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal! Taca o dedão no like! Deixe seu gostosinho, que é importantíssimo! Pro preciso dentro do canal! Vamos turma! Acabou agora no Marubi, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense 2x1 de virada! Importante vitória do Atlético Paranaense É um time forte, bom! Te arrisco dizer que é um time mais... Ele é até mais... O conjunto melhor que o do São Paulo Até porque o time tá mais... Agora que estão sem treinador Mas eles estão desde o ano passado praticamente com o mesmo esquema de jogo O ano passado era o Filipão Esse ano era o Paulo Turra Até agora, até semana passada Tá certo? Saiu agora Então praticamente não mudou nada de hoje Pro jogo de hoje, tá certo? Estão falando que vai ser o Rogério que vai treinar o time lá Vamos ver Tem Vitor Roque Tem o Vitor Bueno que quase pegou hoje Tem uma molecada muito boa do Atlético Paranaense Mas o São Paulo se comportou bem E grande vitória do São Paulo 2x1 de virada, irmão O Atlético Paranaense Antes de eu falar do jogo Antes de eu falar do jogo Deixa eu dar um recadinho pra vocês Da Bet Nacional Ô caralho Tá esperando o que pra fazer a sua fezinha Na Bet Nacional, irmão A melhor casa do caralho da foto do Brasil, mano A casa do Vinícius Júnior A casa daquele narrador lá O Dandan, tá ligado? Aquele narrador que narra NBA lá, mano Ó Vou deixar o link do primeiro comentário fixado Da Bet Nacional Você vai lá Clicar no link do primeiro comentário fixado Vai fazer seu cadastro E vai começar a apostar E fazer a sua fezinha Apostou Ganhou Pegou Pegou O Pix é na hora É só na Bet 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 Nacional Tá certo? Vou deixar o link No primeiro comentário fixado Pra você fazer a sua fezinha Só cadastrar E começar A jogar Tá certo? Quem sabe? Você que recebe um dinheirinho extra aí Na Bet Nacional A casa A Bet do Vinícius Júnior O craque da seleção brasileira Tá esperando o que? Link no primeiro comentário fixado Tá certo, turma? Então vambora falar do jogo, então O São Paulo venceu o Atlético Paranense 2x1 O São Paulo começou O Atlético Paranense começou um pouquinho melhor Tudo Aí fez 1x0 num gol fácil, rapaz Os caras entraram fácil nas águas do São Paulo Vitor Bueno Entrou ali Cruzou O Diego Costa O Rafinha Tudo olhando O Vitor Roque fez Fez Abriu 1x0 Fácil pra caramba o gol Muito fácil mesmo O Rafinha tava mal no jogo Vou falar pro cê, irmão Quinhaca que tava o Luan e o Nestor, hein? Mas quinhaca que tava o Luan e o Nestor, hein, mano? Meu irmão do céu Dez dias sem jogar bola Sou Luan do céu Tá louco Não sei se é O biotipo dele e tudo Mas tá louco, rapaz Pelo amor Não jogou nada o Tarde Luan Pelo amor Deus Renovou o contrato Maravilha, tudo Mas de novo Com a bunda da Jojô Todinho Vá saber o favor, irmão Pô Sou Nestor Uma nhaca do caralho Perdeu a posição do time Que o Micharaon deve ser titular Numa nhaca do caramba Tanto é Tava na nhaca Que o Rudolfo voltou Ser os dois pro intervalo Aí o São Paulo O Atlético Paranense fez 1x0 O São Paulo A sorte do São Paulo Que ele empatou rápido, né, mano? O gol do São Paulo Quem que fez o gol? O Gabriel Neves Gabriel Neves Que jogou bem Fez o primeiro gol dele pelo São Paulo Uma boa jogada ali do Luciano Acho que foi o Caleri Que jogou Ó o gol do Santos Puta defesa do Cássio, cara Que defesaça do Cássio Puta que pariu O Corinthians tá ganhando do Santos 2x0 Ó Que defesaça do Cássio Aí o Gabriel Neves fez o gol Jogou bem de novo Só que tomou um cartão amarelo besta Não vai jogar no jogo contra o Cruzeiro Tá certo? Aí empatou o jogo No que o São Paulo empatou o jogo Voltou Põe um pouco pra trás O Atlético Paranense teve chance De fazer 2x1 Com o Victor Roque Com o Victor Bueno Que meteu uma bola na trave O Rafael Relou na bola E a bola bateu na trave São Paulo conseguiu segurar bem Aí o O intervalo do jogo O Dorival tirou os dois O Luan e o Nestor Que não tava jogando nada Pelo amor de Deus, cara O Rafinha também não tava jogando nada Hoje não jogou bem Hoje também não Aí o Diego Costa saiu machucado Infelizmente, coitado Saiu chorando, tá voltando de lesão agora Saiu machucado De novo o Diego Costa Aí ele tirou o Luan e o Nestor Ele entrou com o Rodriguinho e com o Alisson Aí o Rodriguinho melhorou o time no segundo tempo O São Paulo voltou melhor no segundo tempo O Rodriguinho jogou pro Luciano O Rodriguinho O Rodriguinho no primeiro toque na bola Ele já fez mais que o Luan Nestor E o Elton Rato Que era outro também Que tá jogando nada Cara, o tarde do Elton Rato Também não jogou bem não Tá certo, mano? Tava meio disperso do jogo, tudo Mas é o que mais impressionou Infelizmente o Luan e o Nestor São muito promissores Mas não jogaram nada hoje, mano Meu irmão do céu Tá louco Jogaram mal demais Saíram Aí entrou o Rodriguinho Entrou muito bem no jogo o Rodriguinho Participou do segundo gol do São Paulo O Caio Paulista trocou pra ele O Rodriguinho na lateral aqui assim Na... Do lado esquerdo do campo, né? Foi, cruzou pro Caleri O Caleri só fez o pivô E tocou pro Luciano fazer um golaço O São Paulo virou o jogo Dois a um golaço O Rodriguinho jogou muito bem hoje Procurando o jogo, cara Gostei do Rodriguinho O Alan Franco hoje Ele entrou no lugar do Diego Costa Dá um medo na gente Quando o Alan Franco pega na bola Que pelo amor de Deus, cara Aí o São Paulo Aí o atleta palanense Foi pra cima, né, mano? E o São Paulo Soube... Soube... Se defender bem Mas... Importante resultado, né, mano? Mas eu fiquei impressionado O que que é outra coisa com outro jogador? Ah, o Caio Paulista Como tá surpreendendo, né, mano? Como tá surpreendendo Tá jogando bem o Caio Paulista De novo, mas um bom jogo dele O São Paulo que na minha opinião Ia ter que ir no mercado Atrás do lateral esquerdo Não vai precisar mais Tem o Caio Paulista O Wellington já já tá jogando aí Já já tá voltando O Wellington vai ser reserva O Caio Paulista Merece muito bem Ser o titular do time Mas um bom jogo do Caio Paulista Tá certo, turma? Do mais, galera É isso aí O São Paulo foi pra 18 pontos Importante vitória do São Paulo 18 pontos importantíssimo Agora o São Paulo pega o Cruzeiro Agora o São Paulo pega o Cruzeiro Fora de casa Eu ia falar mais um negócio Eu esqueci, rapaz Durante o jogo mesmo Eu esqueci, cara O que que eu ia falar? Eu ia falar mais alguma coisa, meu irmão Eu ia falar mais alguma coisa Eu esqueci O São Paulo pega o Cruzeiro Agora fora de casa 18 pontos São Paulo, se eu não me engano É o quinto colocado Importantíssima vitória, mano Porque o Atlético Paranaense É um time muito forte O São Paulo ultrapassou O Atlético Paranaense O Balmerman tá jogando aí? Não, é o Mendoza O São Paulo ultrapassou, se eu não me engano O Atlético Paranaense Na classificação Então, importante vitória Os 10 dias Foi muito importante pro São Paulo Dorival fazendo um bom trabalho no São Paulo Cara, impressionante 18 pra 45 Falta quantos? Vai faltar uns 27, 28 pontos Pro São Paulo fazer os pontos necessários Pra ele não sofrer nenhuma queda Nenhum risco de rebaixamento É esse pensamento, irmão Eu tô com esse pensamento aí, mano Depois, mais pra frente, eu vejo aí Primeiro é fazer logo 45, 46, 47 pontos São Paulo vai pra quinta vitória no Morumbi O São Paulo só perdeu pro Palmeiras, né? Vinha de duas derrotas com o Grêmio E pro Palmeiras E agora o São Paulo se reabilita Importantíssima vitória Principalmente de virada, né, mano? São Paulo teve poder de reação Isso é o mais importante Teve importante poder de reação Rodriguinho Gostei muito do Rodriguinho Quem mais? Por incrível que pareça Eu gostei do Alan Franco Eu achei que ele foi seguro Ele tirou uma bola meio que quase na linha ali E podia ser o gol de... E podia ser o gol 2x1 pro Atlético Paranaense Ele conseguiu tirar a bola Ele entrou no lugar do Diego Costa O Rafael também com o pé Me dá meio medo, cara O Rafael quando ele pega a bola com o pé Que ele vai tocar Ele fica todo torto, né, mano? Fica todo torto, tá certo, mano? Sabe o jogador bom Que eu queria do Atlético Paranaense? Esse Terence, mano Esse Terence é muito bom de bola Vocês não concordam, não? Mas é isso, turma Eu na hora que falo o Castro de novo Tomar no cu, rapaz Tá louco Pelo amor de Deus Nossa Senhora 2x1 São Paulo De virada O Paulo não jogou Vitor Bueno Jogou bem o primeiro tempo Segundo tempo Jogou bola de um mil Vitor Roque É bom de bola, é? Um moleque bom de bola O tar de Vitor Roque Tá indo pro Barcelona Se eu não me engano Tem no Barcelona Muito bom de bola O tar de Vitor Roque Que moleque bom Cheio da base do São Paulo E na base do São Paulo Ele era volante De volante Puxaram ele pra zaga E aí, mano Os caras mandaram ele embora Zagueiro Vitor Roque do São Paulo Era zagueiro, velho Era zagueiro Era zagueiro Vitor Roque do São Paulo Caralho Bora pras notas dos jogadores aí Vai Bora pras notas Vitor Roque do São Paulo Falar do seu negócio Rapaz Tá louco Bora pras notas dos jogadores Ó o Luciano Ó o Luciano Hoje o Luciano Fez um golaço O Luciano fez um golaço Hoje Fez um golaço Né, garotinho Fez um golaço Cadê? Cadê? Cadê a escalação? Ai, carai Cadê a escalação do São Paulo, porra? Cadê? Não tá saindo a escalação Sabe? A escalação Cadê a escalação? Deixa eu ver o seu macho aqui Quer ver? É Espera aí, tu Espera aí Espera aí Aqui achei a escalação Bora pra escalação Bora pras notas dos jogadores Rafael Bom Diego Costa Regular Coitado Infelizmente saiu machucado Luan Péssimo Jogou nada Uma nhaca desgranenta Nossa Jogou nada o Luan Pelo amor de Deus Luan do céu Que isso é filho? Putz grilo Calério Bom Muito bom Luciano Muito bom Fez o gol da virada Nestor Péssimo Jogou nada também Uma nhaca desgranenta Crê em Deus pra Rafinha Péssimo Vou pôr o regular E olha lá Ainda pra péssimo Jogou nada Gabriel Mendes Bom Muito bom Gabriel Mendes Wellington Rato Péssimo Jogou nada também Outro Disperso do jogo Uma nhaca também Beraldo Bom Caio Paulista Muito bom Pra mim é o melhor jogador Do time de São Paulo Dos últimos tempos Tá certo mano? Bora pra ver quem entrou No segundo tempo Alisson Rodriguinho Marcos Paulo Alisson Rodriguinho Vamos ver aqui O Jackson Mendes Vamos ver aqui quem entrou O Alisson Rodriguinho Alisson regular Rodriguinho Muito bom A risca de Diego Rodriguinho foi o melhor do jogo O Kaleri Jogou bem também O Caio Paulista também Muito bem Marcos Paulo Regular Jefferson Mendes Regular Vou botar bom pra todos que entraram Tá certo? Vou botar bom pra todos que entraram Faltou faltar um Então o Dorival só fez Quatro substituições Tá certo turma? Importante vitória do São Paulo 2x1 Tricolor Vamos pra cima desse São Paulo Vamos Importante vitória do São Paulo 2x1 E agora o São Paulo Joga fora de casa Contra o Cruzeiro Importante vitória Três pontos importantíssimos São Paulo Com um adversário Muito forte O Trento Paranense É muito bom Um time muito bem treinado Tá sem treinador Mas tava sendo treinado Pelo Paulo Turra Junto com o Filipão Muito bem treinado O Trento Paranense Que vai disputar Vaga de Libertadores E tudo mais Tá certo? São Paulo passa eles Na tabela Importante vitória Do São Paulo Valeu! Tamo junto É nóis! Se inscreve Ativa o sininho Taca o dedão no like aí Pra todo mundo Desde seu momento Tamo junto hoje Quero mandar um abraço especial Pra dois parceiros meus Que fizeram aniversário Fizeram aniversário Essa semana que passou Antônio Gesso Antônio Gesso Tonhão Meu irmão Meu irmão querido Antônio Gesso Parabéns Muitos anos de vida Saúde e paz Todo sucesso do mundo Pra Antônio Gesso Botafoguense Muito Botafoguense Fez aniversário E pro meu primo querido Mário Lúcio Mário! Tamo junto irmão! Tamo junto! Sabe que eu te amo! Mário Lúcio Meu primo também fez aniversário Dois fez aniversário No sábado que passou Dia 17 de junho No momento tamo junto Mário Flamenguista Meu irmão Meu primo querido E o Antônio Gesso Tonhão Meu amigo Sempre de coração De longa data Muita história eu tenho Com esses dois Tamo junto! Valeu turma! Um abraço! Tchau!